Olá tudo bem sou Daniel Neves nesse vídeo vou te mostrar a como você divulgar o seu negócio da pacharoma no Face de forma orgânica de forma gratuita você pode também divulgar de forma paga através dos links patrocinados mas aqui vou mostrar de forma gratuita ok então tá aqui ó cadastros na rede 807 aí me perguntam como que faz para ter uma grande rede você tem que divulgar convidar os seus amigos familiares o seu vizinho convidar a todos sem distinção todos têm perfil para desenvolver o negócio então não fique apontando o dedo para um pronto aquele não tem perfil aquele também não tem não todos têm perfil para desenvolver o negócio é muito fácil se você quer mudar de vida a primeira vem indique 5 ok então vamos lá estando aqui no Face primeira coisa que você vai fazer é participar de vários grupos eu vou te mostrar de uma forma fácil para você ficar divulgando a primeira coisa se você ainda não tem uma relação de grupos ou se já participa de alguns grupos é pegar o link deles então você vai clicar aqui em grupos aqui você vai fazer a pesquisa emagrecer grupos de negócios tudo quanto é grupo relacionado renda extra marketing de rede fitness avon natura todas as pessoas que de uma certa forma está ligado esse nosso segmento vou clicar aqui não enter para pesquisar quero os grupos então aqui vai vir vários grupos aqui ó grupo com 82 mil membros procure participar de grupos grandes né então você vai vir aqui clicar no grupo aí nesse caso aqui esse grupo eu já participo né então se não participar você é clicar participar do grupo e vai pegar aqui o link em vez de na hora de anunciar você tem que ficar procura nas páginas é muito mais fácil você copia o link vem aqui faz uma planilha do excel ó e vai colando aqui o link dos grupos que você participa um entra depois dele para já ficar aplicável então tá aqui ó 63 grupos você vai fazer dessa forma selecionar os que você já participa e participar de mais alguns a medida que você vai divulgando ele vai mudando de cor tá que seja aplicou então para você divulgar por aqui é muito mais rápido eu vou clicar aqui nesse outro cliquei já vai abrir direto o grupo não precisa ficar lá na sua página procurando um por um vem aqui em discussão colocar uma foto já deixa uma pasta que fácil uma foto só para ficar fácil a localização e colocar um texto vou colocar aqui um texto daqui um texto aqui já pronto pequeno como que é o meu texto simples ó só charoma fábrica com 19 anos entre para o mn acesse saiba mais e o meu cartão de visita tem dúvidas fale comigo e aqui algumas hashtags porque aqui só tem quatro linhas porque são as linhas que vai aparecer sem a pessoa precisar clicar em saber mais né ver mais então coloque aqui ó umas quatro linhas só do anúncio três linhas de anúncio e o seu link e vai clicar aqui ó em publicar publicou vem aqui apago esse link veja que tem várias páginas já abertas eu fui tudo divulgando então vem aqui já vou no outro link clico abril já vou aqui em discussão foto clique duplo na foto olha como é rápido e o texto aqui já tá salvo vou clicar em publicar agora não você tem que publicar a cada dez minutos para não ter problema nenhum com facebook para eles não te bloquearem então você deixa aqui ó várias páginas aberta e vem aqui no seu relógio ó do face ó acabou de vencer é dez minutos mas tinha acabado de clicar né que ó voltar novamente então ele vai ficar contando aqui o tempo dez minutos na hora que ele der dez minutos ele vai tocar me avisando aí eu vou e clico em publicar mais um enquanto isso você pode já deixar pronta as páginas abertas e com anúncio pronto como é mais rápido do que você ficar na sua página procura nos grupos clicou aqui em discussão vou colocar uma foto o texto e vou deixando aqui vários abertos tá tá vendo aqui em cima várias páginas já com anúncio só aguardando clicar em publicar e agora eu continuo trabalhando continuo fazendo minhas coisas que tá aqui no whatsapp né no web whatsapp e vou fazendo o que tenho que fazer aqui tá o nosso recrutador oportunidade a todos.com.br quem quiser um é gratuito para o nosso grupo né tem o nosso recrutador e tem também o o cartão de visita que ele é muito bom para celular né no caso no anúncio do face eu estou divulgando o cartão de visita é um recrutador bem compacto ó bem pequenininho cabe certinho no celular né aqui clica a pessoa clica aqui e conhece os produtos também então isso aqui é gratuito para você que é da nossa rede tá basta você entrar no recrutador no primeiro né é no oportunidade a todos.com.br e clicar aqui em recrutador tem um vídeo aqui explicando como preencher é muito simples mas às vezes o pessoal faz errado e preencher para ter o seu e assim ó rapidamente você vai trabalhando fazendo as suas coisas e a cada 10 minutos você vai postando num grupo não precisa comprar programa não precisa comprar postador automático não tá tudo aqui ó tudo pronto aqui ó só aguardando a esta que eu já divulguei tem análise todos aqui os anúncios pronto ó o relógio avisou que passou 10 minutos que a gente acaba esquecendo eu venho e clique em publicar então tá aqui eu deixo o relógio todo windows tem isso é só você fazer a busca aqui ó é relógio né e deixa ele aqui com 10 minutos contando no tempo senão você se distrai passa meia hora ou se distrai pensa que já passou 10 minutos só passou cinco e fica divulgando toda hora e tem o seu face bloqueado por por uma semana ou às vezes 15 dias por tá usando em excesso né e eles acharem que você é um robô tá bom então assim bem fácil divulgar o seu negócio se você quer ter sucesso você tem que divulgar as pessoas precisam saber que você está num negócio excelente que vai mudar as suas vidas ok sou daniel neves e nos encontramos no próximo vídeo charoma a excelência da natureza em função do seu bem-estar venha trabalhar conosco cadastro gratuito sem compra de kits sem taxa de cadastro oportunidade pague apenas 24 reais em cada chá para você consumir ou revender e caso você queira você também pode formar equipe desenvolvendo o marketing de rede quer mudar de vida então vem indique 5 sem taxa de adesão e sem compra de kits para mais informações e cadastro acesse oportunidade a todos ponto com ponto br e aí o o o o o o o o Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma